Fala galera, começando mais um vídeo no canal, eu chamo Stuart Sintra Se é a sua primeira vez passando aqui no nosso canal Este é um canal que a gente traz bastante review aí de restaurantes, comidas, lançamentos aí de mercado Então várias coisas que a gente traz pra cá, mostra pra vocês, pra vocês verem primeiro aí antes de comprar como é E avalia aqui, né, dá a minha pequena avaliação aí do que eu acho de cada uma das coisas que a gente experimenta aqui Então se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever, né, pra ajudar o nosso canal a crescer aí Comenta o que você tá achando aí, curte se você gostou e compartilha pros amigos aí pra ajudar a gente Bom vídeo de hoje, a gente já tá trazendo aí mais novidades de mercado pra vocês, né Não é tão novidade assim, já faz um tempinho que saiu, mas a gente nunca trouxe aqui no canal E eu também nunca provei esse salgadinho, né, até que assim, no Brasil ele é novo Aqui é o Cheez It, né, ou Cheez It, não sei perfeitamente como fala, né Que esses salgadinhos aqui que são muito famosos lá nos Estados Unidos, né, esses snacks de queijo aqui E parece que lá tem mais de 30 sabores, né, nos Estados Unidos, é muito famoso lá E a Kellogg's aí trouxe aqui pro Brasil e começou a vender aí A Kellogg's trouxe três sabores, né, aqui pro Brasil, que é esses aqui que a gente tem na mão Que é o provolone, cheddar e o de parmesão aí, né E pelo que a gente tava vendo aí, parece que esse salgadinho aqui, o Cheez It, ele é feito aí com queijo Ele tá falando aqui que ele é feito com queijo de verdade aí e ele é assado, né Parece ser diferente aí, eu nunca provei, nunca tinha visto aí Hoje que a gente acabou encontrando aí e a gente vai provar os três aqui E mostrar pra vocês se é legal, se é gostoso, se vale a pena aí, né Eu tava vendo aqui que ele foi criado lá nos Estados Unidos há mais de 100 anos aí E no Brasil chegou aqui há pouco tempo aqui, né Esses aqui que a gente comprou é de 65 gramas, né, mas tem ele em três tamanhos aí Tem 29 gramas, que custa acho que R$1,99 Esse aqui que a gente comprou é de 65 gramas aqui de cada um, que custou R$3,99 E tem também o pacotinho de 115 gramas aí, que custa R$5,99 Esses aqui eu encontrei nas americanas, né, aqui de Ribeirão Preto Mas eu nunca tinha visto ainda em outros locais aí, né Eu não sei se tá vendendo em todos os locais aí Então é isso, olha, esse aqui é o pacotinho aqui Então tem, nele aqui vem falando, ó, salgadinho assado de queijo com provolone, né Então eu falo que ele é assado aqui com queijo de verdade Então vamos lá começar a experimentar aqui, né, esses três sabores aí Pra gente ver se tem um gostinho bom aí, vale a pena Nunca experimentei, não conheço, né, nunca tinha visto falar Esse salgadinho aqui que é o cheesey Então vamos lá Vamos começar aqui pelo de provolone, né Então cheirinho bom de queijo aqui Salgadinhos quadradinhos aí Cheirinho bem gostoso aqui de queijo A gente vai abrir e experimentar esse aqui primeiro, que é o de provolone aqui Vamos colocar ele aqui no prato pra vocês poderem ver melhor aí como ele é, né Então deu pra ver que ele é quadradinhos aqui, né, você tá vendo aí O cheirinho é bem forte, tô sentindo o cheiro aqui Mesmo ele tá no prato, eu tô sentindo o cheiro dele aqui Então vamos pra melhor parte, né, experimentar aqui Pra gente ver como é o gostinho desse salgadinho aí Ele tem estilo aí de umas bolachinhas, né Como se fosse umas torradinhas, meio bolachinhas aqui Assadinhas aqui Tem um gostinho aí bem salgadinho por cima, bem gostoso Mas eu confesso que eu não senti o gostinho de provolone aí Não me fez lembrar o gostinho de provolone, não E não me deixou aquele gosto, né Aquele gostinho de provolone, não Mas é gostosinho É bem gostosinho, salgadinho Mas não... Realmente experimentei vários aqui pra tentar Ver se eu conseguia sentir, né, o gostinho do provolone aí Mas pra mim não deu gostinho de provolone, não Dá pra você sentir bastante um cheirinho de queijo, assim, né Dele bem salgadinho Mas não tem aquele gostinho de provolone, não Pra mim não deu, não Vou chamar Yasmin aqui pra ela experimentar também Pra ver o que ela acha aí, né Primeira vez que ela vai provar também desse salgadinho aí E eu achei ele normal Ele não tem muito gosto de provolone, não Ele é bem salgadinho, mas não lembra gosto de queijo nenhum É, não... Também não me lembrou E do estilo dele, assim, de ser no estilo... É meio bolachinha, né Isso aqui é umas bolachinhas, né É, parece uma bolachinha meio torradinha Ela tem um gosto bem crocante mesmo É, ele é bem crocante, bem salgadinho aí Mas o gosto de provolone aqui pra mim também não senti, não O próximo que a gente vai provar aqui, ó Esse aqui é o de parmesão, né Também no mesmo estilo, queijo... É, salgadinho assado de queijo com parmesão aí, né Então vamos abrir ele aqui Esse tem um cheirinho diferente Esse eu achei com menos cheiro de queijo Tá mais com cheiro de fritura, assim Estilo um pastel, né Também me lembrando um cheiro de um pastel frito aí E eu acho que ele é mais clarinho esse aqui Vamos colocar ele aqui também pra vocês poderem ver aí Vamos experimentar então Dá pra ver aqui Esse aqui parece ser um pouquinho mais amarelinho aí, né O cheiro que eu senti um pouquinho menor dele aí E ele é mais amarelinho aqui, ó Parece que tá mais fritinho aqui Um pouquinho diferente aí na coloração para o outro aí Então vamos ver se tem gosto esse aqui Vamos experimentar mais um pouquinho pra gente comprovar Mas esse aqui já parece ter um gostinho mais forte aí de queijo Achei esse aqui bem mais gostoso que o outro, viu Esse aqui não aparenta ter cheiro Mas o gostinho dele é mais forte Ele tem um gostinho... Esse aqui realmente tem um gostinho de queijo Não sei se me ligaria ao parmesão ainda Vou experimentar mais um pouquinho aqui pra tentar identificar Mas ele é bem mais salgadinho E ele tem um gostinho, sim Ele tem um gostinho bem forte aqui de queijo É, esse aqui me lembra um pouquinho, sim, o parmesão Não vou dizer que esse aqui lembra muito Mas esse aqui, sim, lembra o parmesão E principalmente dá pra sentir realmente que esse aqui tem um gostinho de queijo, sabe Esse ele é diferente É estranho, eu achei que ele não ia ter gosto nenhum, né Porque esse aqui não teve cheiro, né Se você sente o cheiro dele aqui É mais um cheiro só de fritura, né Mas não veio aquele cheiro de queijo Agora o gostinho dele é bem melhor Gostei mais dele do que o outro aí Tem um gostinho, sim, de queijo aqui Dá pra sentir um pouquinho do gostinho É mais forte de queijo Vamos ver pra Yasmin experimentar esse aqui também Pra ver o que ela acha aí Esse eu achei ele bem mais forte Bem mais azedinho Esse ele tem um gostinho Você sente um gostinho de queijo nele, né Sim, um pouco Mas ele é bem azedinho Eu não sei se o parmesão ele é um pouco mais assim, né Ele é bem O parmesão ele é bem mais salgado É tipo É o queijo ralado lá Que você compra, é feito de parmesão Ah, então é Eu senti que ele é bem mais assim Salgado, sabe Bem mais marcante mesmo É isso, gostou deste? Gostei Vamos então pro outro sabor aqui, né Que é o último sabor aí Que a gente tem aqui no nosso Tiz It aí Que é o de cheddar, né Tudo mesmo estilo também Salgado assado de queijo Com cheddar Vamos abrir ele aqui E vamos pra primeira impressão Que é o nosso cheiro aqui, né Sentir o cheiro dele É, esse aqui também não tem Cheiro de queijo também não Né, e tá no mesmo estilo aí do De parmesão Que é mais só O cheirinho aí da fritura, né Esse aqui um pouquinho menos cheiro aí De fritura, mas também tá mais pro cheiro Da fritura aí Vamos colocar ele aqui também Pra vocês verem Esse aqui também ele parece Ser mais no estilo do parmesão, né Mas parece ser um pouquinho mais claro, hein O de parmesão que a gente comeu aí Parecia ser bem mais amarelado aí Vamos lá Comem a experimentar esse aqui Que é o de cheddar Olha, eu vou dizer uma coisa Ele tem um gostinho diferente Dos outros dois Ele tem um gostinho diferente aí Mas também parece que não lembrou Um cheddar, sabe Aquele gostinho do cheddar Não lembrou Mas sim dá pra sentir Um gostinho de queijo nele Ele tem um azedinho Ele tem um azedinho assim Mais marcante Do que o de parmesão Ele é um pouquinho menos salgado De parmesão Mas tem aquele azedinho Mais marcante Mas ele também não tem Tanto sabor quanto o de parmesão É aquele azedinho E depois passa Você sente mais o gosto aí Da massinha aqui, né Assadinho aqui É um gostinho bom aí também Né Mas também fala assim pra mim Que lembrou o cheddar Eu acho que não, hein Não senti que lembrou Um gostinho de cheddar, não Vamos ver com a Yasmin Pra ela experimentar Esse aqui também Que é o nosso de cheddar Ele é bem azedinho Mas não tem nada a ver com o cheddar Passou longe Né, de cheddar também Eu também senti esse azedinho Que ele dá na boca Mas não Acho que não cheddar, né Não me lembrou cheddar também, não Tem nada a ver Vamos lá pra nossas considerações finais Aqui, né Na primeira vez experimentando Esse salgadinho O cheese eat aí Eu não gosto muito Desse salgadinho Nesse estilo assim Sabe, de bolachinha Não é algo Que eu costumo comprar muito Que me atrai Mas ele é bem gostosinho Tem um gostinho salgadinho aí Principalmente Um dos sabores aqui E o que eu mais gostei Foi o de parmesão Que tem um gostinho Um leve gostinho Azedinho aí Ele é bem mais salgadinho Que os outros Então O que eu mais gostei Achei que chegou mais perto O sabor Foi o de parmesão Aí pra mim Em segundo lugar Tem o de cheddar Que ele tem um azedinho Mas não chegou o de cheddar Mas é o que tem mais gostinho E depois o de provolone Que eu senti só um salgadinho Mas não achei que tivesse Nada a ver também Com o provolone Vamos ver com a Yasmin Agora qual que seria o ranking Dela aí Desses três sabores aí O de parmesão De parmesão em primeiro também Ele tem um gostinho Bem, bem fortinho mesmo E ele é mais salgadinho Do que os outros Em segundo lugar O de cheddar E o de primeira Você conhece aqui tudo Ela também gostou Do mesmo jeito que eu E colocou também O de parmesão em primeiro O cheddar em segundo E provolone em terceiro Então é isso galera Esse é o vídeo de hoje Aqui né A gente experimentando Pela primeira vez Salgadinhos aqui Teas it Salgadinhos bem famosos Nos Estados Unidos Comenta aí o que você achou Se você já experimentou Salgadinho Qual que você mais gosta Deixa o like também Se você gostou Compartilha pros amigos Pra ajudar nosso canal A crescer É isso galera Valeu Mais um vídeo E é claro que eu vou Continuar comendo aqui né O meu preferido Foi o de parmesão